Olá, hoje vocês irão conhecer a história de Nelson, um homem que superou uma grande dificuldade para enfim se casar com Suelen. Contudo, uma pessoa estranha passou a lhe dizer para deixar a noiva em paz. O que será que ela quer? Para saber, acompanhe a história, mas não antes de deixarem seu like e as suas críticas nos comentários. Se inscrevam-se também e ativem as notificações para as próximas histórias e prestem bastante atenção, pois pode acontecer com vocês. Nelson, enfim, estava decidido. Iria se casar com Suelen. Depois de tudo o que passou, não podia esperar mais. Aliás, como poderia ter tido tantas dúvidas, já que a amava tanto? Ela esteve o tempo todo ao seu lado e levou luz em sua hora mais escura. Se Suelen não fosse o grande amor da sua vida, ninguém mais seria. Mas havia um homem que o observava e dizia que Nelson precisava deixá-la em paz. Como assim deixá-la em paz? Quem era ele para lhe dizer tal coisa? Como podia insinuar que ela não estava feliz depois de terem superado o que passaram? O homem, no entanto, se limitava a dizer que Nelson sabia muito bem o porquê, que estava sendo egoísta, que se realmente a amasse, precisava ir embora. Idiota. Apenas um idiota arrogante que tinha inveja dele e que provavelmente queria assumir o seu lugar no coração de Suelen. Nelson se lembrava do quanto batalhou para conquistá-la, das dificuldades impostas pela família dela para que os dois não terminassem juntos. Mas o homem insistia em pedir para que ele a deixasse em paz. Nelson, irritado, finalmente o confrontou perguntando quais seriam as suas reais intenções e como poderia dizer que a sempre sorridente Suelen estava triste ao seu lado. O homem respondeu que Nelson enxergava apenas o que queria enxergar. Que o sorriso dela não existia. Pelo contrário, havia lágrimas, dor e uma infelicidade que era provocada por ele. Apenas enxergue, Nelson. Contra a vontade, Nelson enxergou. Suelen definitivamente estava triste. A própria beleza dela parecia ter sido consumida, como se tivesse envelhecido décadas em tão pouco tempo. Por quê? Por que de tudo aquilo? Nelson se perguntava. Será que ela não o amava mais? Não, não podia ser. Suelen esteve sempre... O homem interrompeu as suas divagações e o mandou parar de esconder a verdade do seu próprio destino. Novamente contra a vontade, Nelson reviu o leite do hospital e sentiu toda a dor e a agonia que o mantinha preso ali, em meio a tubos, respiradores e a tantos outros aparelhos. Mas eu sou muito jovem para morrer, Nelson argumentava. O homem não disse nada. Limitou-se a seu catecismo. Parta, Nelson. Põe a fim de uma vez ao sofrimento dela. Como é do outro lado? Nelson perguntou. Eu não sei, mas irá saber em breve. Naquela noite, Suelen recebeu a notícia e ficou aliviada ao saber que seu noivo não sofria mais.